Pratica crime o colaborador que imputar falsamente, sob pretexto de colaboração, a prática de infração penal à pessoa que sabe ser inocente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 19. Imputar falsamente, sob pretexto de colaboração com a justiça, a prática de infração penal à pessoa que sabe ser inocente, ou revelar informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabe inveridicas. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.